A demanda pelo Nintendo Switch só cresce e a Nintendo tem lutado para adequar a produção. Agora a companhia vai aumentar em 20% a capacidade de fabricação. Com isso, o híbrido terá 30 milhões de unidades a cada ano fiscal. O console já tem data, inclusive, para chegar oficialmente ao Brasil, dia 18 de setembro. Por aqui ele vai custar R$ 2.999 e terá duas variantes que se diferenciam pela cor dos controles. A primeira versão é cinza e a segunda tem as cores azul e vermelho neon. Ambas já foram lançadas em outros mercados. Além de aumentar a produção, a Nintendo trabalha em uma possível versão 4K do console. A marca já estaria pedindo para os desenvolvedores criarem títulos em 4K. A primeira versão é cinza e cinza e cinza e cinza e cinza e cinza.